Música Sob a presidência do conselheiro Valceno Obrás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 11 processos na sessão remota de quinta-feira, 14 de março. Participaram os conselheiros Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Laércio Amaral e Flávio Luna, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A intérprete de Libras, Vanuza de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para linguagem de sinais. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás A CIDADE NO BRASIL